Olá, bora lá. Eles me deram esse presentinho, um kit de higiene. Olha que coisa mais linda, gente. Lindo demais. Eu tô achando incrível esse trabalho da Lacto de ternizar o leite materno. Pra quem não sabe, o meu momento de amamentação é o mais importante. Sério, eu adoro amamentar. É um momento único e incrível pra mim, tanto pras outras mães. E nada melhor que ternizar, né? Acredito que você que é mamãe e gosta de amamentar também, vai adorar, né? O tempo passa muito rápido e ainda bem que eu vou ter esse colarzinho pra lembrar desses momentos. Lembrando que o cupom de escudo está aparecendo na tela e na descrição do vídeo, ok? Eu estou um pouquinho nervosa, porque é a minha primeira vez fazendo isso. Tenho medo de errar e estragar tudo. Ai, olha, mas vai dar certo, vai dar certo. Bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.